Tem outras coisas? E o Upzinho pisou? Gostou, viu? Vem cá, Up, vem. Vem aqui que Dona Maró que te pega. O Up pisando tudo aí, galera. O Up é original, provavelmente. Você não abriu, hein, Google? Fala, galera. Beleza? Fala, galera. Começando mais um vídeo. E hoje estou aqui com o que a gente chama de Abruta. Amarok V6, estágio 2. Vocês podem ver que o Paulinho já está aqui do lado, na maldade. Passa logo, moça. Paulinho está aqui na maldade, estágio 3. E vamos dar um rolê com o Amarok estágio 2. Dizem que tem quase 80 kg de torque esse carro aqui, essa caminhonete. Que, na verdade, vocês costumam me julgar quando eu digo que isso é o demônio. Mas, galera, tudo que é bruto eu digo que é o demônio. Então, a gente já vai na pilota dela. Vou mostrar por dentro aqui para vocês, para vocês verem que se trata da V6. E é isso. Já vamos na direção dela para a gente dar um rolê para eu ver como é o carro. E vamos testar com o meu polo. Quem você acha que leva? Já deixa aí no comentário desse vídeo do rolê, quem é que vai levar. Embora esse vídeo seja só o rolê. E também, galera, vamos acelerar ela tudo que dá na estrada para ver quanto é que ela chega. E digo a vocês, o dono faz motocross, só anda com a moto na caçamba. Eu estou com tanta moral que ele tirou a moto e botou a capota marítima para poder não ter desvantagem. Tem que respeitar. Partiu, galera. Enfim, galera, estamos aqui dentro. Vou até abrir o vidro porque esse carro aqui está com isso filme na frente. Então, o carro fica muito escuro. Então, já que é um rolêzinho por enquanto, vamos com o vidro aberto. Galera, você não tem noção do torque que esse carro tem. Qual o melhor caminho aqui, Tiaguinho? É, pega a esquerda. É contra a mão, mas vai agora. Agora? Agora. Mas e quer para ir para a Bonocó? É. Eu quero ir para a CM, é paralela. É isso, é para a Bonocó paralela. Entendi. Isso, o quê? Mano, o carro... Tiaguinho, o carro, meu. Meu Deus do céu. Não, a gripa faz isso. A gripa faz isso, né? Rapaz... O... Desce aqui, velho. Muda aí a média para mostrar a車idade. Vou mostrar a velocidade. É... Os ajustes só podem mudar com o veículo parado nesse carro aqui? Ah, não, não. É... vamos para a velocidade, não aqui, pronto, mano, que carro é esse, eu já andei na Maroc V6, mas original, exato, essa daqui é Stage 2, ela não é espada, ela é remapeada, um remate bruto, para quem pergunta de qual empresa é essa daqui, galera, SFI Chips, agora é engraçado que a direção dela quando está em movimento é mais leve do que a do meu carro, acho que é porque meu carro usa pneu semi-sleek Neova, que é pesadão, agora parado é bem mais pesado, mano, o que é isso, gente, vocês não estão entendendo, eu espero que a imagem esteja boa aí para vocês enxergar, eu não sei se está dando para ver, Tiago, não está dando para ver o velocímetro aí, aqui com a velocidade? Não, dá. Dá? Pronto. Tem como subir um pouco mais a câmera para mostrar a rua, tá apostando aqui do seu braço, porque a gente está de boa. Então perfeito. você foi jogado para trás, velho. Que é isso, mano? Velho, eu esqueci de perguntar ele só onde é que desliga o controle de tração dessa aqui, velho. não tem, não tem botão carro, é um pouquinho diferente da do meu carro, a central, acho que nem precisa, galera, porque o carro é WD, acho que não tem necessidade. Precisa não, Tiago? Precisa não? Não, não é aí, não. Teria que ser em carro, mas aqui, esse carro deve ter algum botão. Aqui, achei. Tudo offzão, galera. Agora vamos ver. Se ficar barulho de vento, me desculpe, mas é porque tem que ficar com vidro aberto, se não fica muito escuro aqui dentro, galera. Muito escuro mesmo. Ele está aí atrás, embutido. Velho, o que o carro retoma... Calma, Tiago, eu estou pegando o jeito, entendeu? Que é muito bruto o carro, velho. Putz, mano, que carro é esse, velho? Torque tem. Torque tem, realmente. Torque tem, realmente. É muito forte, galera. Não tem outro adjetivo. E é marcha em cima de marcha. E toda marcha parece que é igual. Você já percebeu, Tiago? A cada marcha que vai passando, o carro empurra de novo, empurra de novo. Ele vai empurrando cada vez mais. Exato. Ela deve sofrer mesmo, assim, depois de 140, entendeu? Porque é caminhonete, alta, frente larga. E é diesel também. Diesel não é girador. Diesel não gira muito, mas de aceleração, bicho. Não tem quem dene isso aqui, não, velho. É isso que eu digo, galera. Não tem caminhonete que seja tão bruta, em termos de acelero, quanto a Amarok V6. E o ronco, Tiago? É surreal. Vai sair na câmera, hein? Com vidro aberto, dá pra ouvir melhor o ronco dela. Ó o Fosquinha, coitado, na minha frente. Fosca, Fosca, eu passo por cima de você. É isso, com vidro aberto vai sair bem o ronco, velho. Mano... Chega que eu tô arrepiando, velho. Que sensação é essa, velho? Ó o upzinho TSI, galera. Já pensou a gente dar um calor no up TSI? Tá baixo esse up? Não, tá original. Vou largar um fumação na cara dele, galera. Receba essa fumaça. Vamos fechar o vidro aqui só pra ver se fica de boa. Aparentemente, nem mudou muita coisa, né, Cheguinho? Não, mudou não, mudou não. Tá de boa. O painel tá todo... todo bonitinho. Fica mais escuro pra ver seu braço aí, mas o painel... É, não. Meu braço é de menos. O importante é ver a rua e o painel. Tá de boa. Deixa eu ir pra frente. E aí pode vir. Pode sentir, senão você vai apitando até lá. E é isso, pessoal. O carro, velho, não tem assim, adjetivo pra dizer. Tem gente que escala o da Amarok por quê? Porque ela tá um pouco defasada em relação a interior. Exato. Poderia ter um painel digital, poderia ter outras coisas. E o upzinho pisou. Que gostão, viu? Vem cá, up. Vem. Vem aqui que dona Amarok te pega. Vem cá. Vem cá, vc. Vem cá, vc. Vem cá. Nada pra ele, galera. Esse cara aqui é só um passo, mano. É, você falou que o volante fica mais mole. Exato. Up. Up pisando tudo aí, ó, galera. Up original, provavelmente. Se não abriu, eu engulo. E a gripa vem acabando com o mundo também, mano. Puxa, meu. Rapaz, meu. Que caminhonete é essa, Thiaguinho? Agora tá chamando Velho Ainda não aceitou a derrota E é isso, galera Continuando Que não tô deixando Eu falar direito, a galera Só que acelerar A caminhonete realmente É muito bruta Muito forte Nada se compara, e olha que eu já vi S10 chipada, já vi Ranja chipada Nada se compara A Amarok V6 Óbvio, é V6, mas a Volkswagen Faz um trabalho incrível quando ela quer nos carros Troca de marcha rápida Carro responde bem Um AWD com esse sistema de tração 4Motion Que é absurdo O outro barril de caminhonete é que você não tem muita visão das coisas não, véi Tipo, pra achar a galera no retrovisor, Thiaguinho, dá trabalho porque o carro é grandão, véi Essa tecnologia nova que é massa que aparece no ponto cego, né? O ponto cego, exato Quando tá coladinho aqui na minha lateral, ó Eu quase não consigo ver, véi É tipo caminhão mesmo Caminhão é a mesma coisa Tem um ponto cego muito grande Mano, que rolê top, véi Foi um presente esse rolê Porque do nada me aparece um up O cara do up deve tá sem entender O cara do up deve tá ali Caramba, tomei pro Polo e tomei pra Amarok Como assim, véi? É a escala, né? Isso, ele acha que o cara do up vai subir com a gente pro... Mentira, ele tá ali atrás mesmo Não, acho que não Acho que foi ele que passou buzinando lá que eu não consegui ver E é isso, galera Tentei falar algumas coisas no vídeo Não consegui, né, Thiaguinho? Thiaguinho, prova disso Não, não tem dúvida Não consegui, toda hora vinha Mas Agora vamos testar aqui a bruta Na estrada que eu quero ver como é que ela se comporta Quando Enverga, sacou, Thiaguinho? Exigida até o talo, bem na final Exato Quero ver ela indo de finalzona Porque de baixo a gente sabe que ela tem 80kg de torque, véi Então Todo mundo sabe que vai ser o pau torano, né, véi? Agora Na final Exato Na final ela tem 320cv Mas é um carro que pesa 1800kg Eu acho que são 1800kg Não se duvidar até mais A original bate quanto no máximo é 192kg A original é, eu acho que ela tem limitador Tem limitador, é... Só que ele mexeu, já tá indo mais longe Exato Agora... No fundo ele conseguiu botar 122kg Vamos ver Vamos ver com a capota fechada É, com a capota fechada a vantagem já é bem maior Tipo assim, o arrasto do vento segura muito, entendeu? Com a capota aberta É igual carro quando tá com o vidro aberto Você não consegue ir pra lugar nenhum, véi Enfim, galera Vou finalizar esse vídeo aqui Que esse vídeo é do rolê E vamos começar agora o da estrada Já deixa o like aí Que eu já vou soltando em sequência Se tiver bastante like no vídeo Eu já vou soltando em sequência Os vídeos pra vocês E depois o do acelero com o Paulinho Fechou? É nóis